Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, saravá a todos. Estamos aqui aguardando os nossos clientes chegarem para o atendimento e entre um cliente e outro vamos aproveitar esse tempo ocioso para fazer algumas considerações, alguns comentários a respeito de algumas situações que têm ocorrido, algumas novidades que têm surgido e nós achamos por bem emitir a nossa opinião. O que nos chegou aí recentemente é a novidade de um curso EAD de desenvolvimento mediúnico com incorporação em casa. O que você acha disso? Vamos comentar e vamos dar nossa opinião a respeito. Acompanhe conosco. Muito bem pessoal, estamos de volta aí com mais um programa aqui no canal Na Gira da Umbanda e nesse momento que nós estamos aí aguardando a chegada de mais algumas pessoas para atender vamos aproveitar e dar nossa opinião a respeito dessa situação, dessa novidade que surgiu agora do curso EAD, do curso online de desenvolvimento mediúnico com incorporação em casa. O que você acha disso? Eu vou dar minha opinião, claro que a minha opinião é a minha opinião que cada um sabe o chão que pisa, cada um sabe por onde vai caminhar no seu desenvolvimento e no seu crescimento espiritual. Mas eu preciso emitir a minha opinião a respeito dessa situação que no meu entender é uma situação difícil e que está fazendo um desserviço para a nossa religião. Veja bem, a Umbanda nos últimos anos tem sofrido muito com relação a essa questão de cursos EAD, cursos online. Hoje em dia se oferece curso de tudo. Para tudo nós temos cursos online, curso EAD, curso para acender vela, curso para bater cabeça, curso para fazer comida para Santo Tal, curso para firmar Exu, curso para saber qual é o anjo da guarda, curso para montar altar, curso para firmar altar, curso para abrir gira, curso para fechar gira, curso para... enfim, né? Toda quantidade, qualidade, tipo de curso online a respeito da Umbanda hoje, infelizmente, o que tem levado a religião a sofrer muito nos seus fundamentos e entrar nessa decadência que nós observamos hoje, né? Infelizmente. O que nós sempre soubemos e sempre tivemos como conceito é que o Umbanda, para que a pessoa chegue a ser um sacerdote, chegue a ser um pai de santo, uma mãe de santo, ele tem que ter uma formação, ele tem que ter chão de terreiro, ele tem que pisar no terreiro, ele tem que participar das giras, ele tem que ter vivência. E não é isso que está acontecendo, as pessoas estão se autoproclamando. Na verdade, existem vários pais de santo, mãe de santo aí autoproclamados. Porque, na verdade, uma coisa é você cumprir o seu tempo, fazer o seu aprendizado, a sua caminhada, você buscar o seu crescimento espiritual, ser consagrado, receber de um mais velho aquele título, aquela consagração como sacerdote. E outra coisa é você se autoproclamar. A pessoa vai e faz uma dúzia desses cursinhos aí, EAD, pendura um monte de certificado na parede e se auto-intitula um sacerdote. E aí nós vemos aí os absurdos que estão acontecendo com relação à mediunidade, com relação à própria Umbanda. As pessoas fazendo absurdo na cabeça dos outros e levando a religião a ficar cada vez mais enfraquecida nos seus fundamentos. Porque as pessoas não têm a preparação, não têm a capacitação necessária para se intitular um pai de santo. Ele nem consagrado é. Entendeu? Então, eu sempre aprendi com os meus mais velhos, na Umbanda existe um ditado, existe uma fala que diz que a Umbanda é 3B. Banho, branco e banco. Ou seja, banho que é a preparação. Você tem que se preparar. É o fundamento. Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. Já diz o ponto. Então, você precisa se preparar com seus banhos, com as suas firmezas. O branco, que o branco é o símbolo do trabalho, da humildade. O símbolo de você vestir o branco, de incorporar aquela postura de trabalhador e ir para a gíria trabalhar. É o branco que você veste. E o banco, que é o tempo. O tempo que você leva para esperar as coisas acontecerem. Você se firmar como um médium. O aprendizado. E toda a firmeza que você necessita para ser considerado um médium pronto e receber as suas consagrações e dar as suas obrigações. Então, imagine só como que é a situação para você fazer um curso desse. Incorporar em casa, né? Sem a supervisão de um mais velho. Porque, na verdade, gente, o terreiro... O terreiro, ele tem toda uma estrutura que possibilita que você possa trabalhar de forma segura. as estruturas físicas e espirituais que possibilitam que você possa trabalhar com segurança. No terreiro, nós temos os assentamentos do portão. Nós temos a casa de Exu, a tronqueira. Nós temos o quarto de santo. As firmezas que foram enterradas no Congá, no meio do barracão. O altar, o Congá, propriamente dito, o altar que tem toda uma estrutura para reciclar as energias. Os guias espirituais, os Exus que tomam conta da casa. Então, quando você vai trabalhar no terreiro, você fica livre da influência dos maus espíritos, dos espíritos enganadores, espíritos zombeteiros, espíritos de quiumba, obsessores. Você está protegido. E quando você vai embora, se alguma energia negativa ficou em cima de você, essas energias são recicladas, são transformadas, para que você possa ir para casa em paz, além da supervisão dos mais velhos, do seu pai de santo, da sua mãe de santo, dos seus irmãos mais velhos, onde você vai ter um acompanhamento do processo de desenvolvimento mediúnico. Agora, você imagina a pessoa fazendo isso em casa, sem um Exu assentado, sem uma tronqueira, sem um altar preparado, sem um fundamento, sem uma estrutura que possa possibilitar uma proteção, a pessoa vai se submeter a espíritos perturbadores, desequilibrados, espíritos zombeteiros, que vão fazer com que a pessoa caia, no ridículo que a pessoa se perturbe. Eu gostaria de saber dessas pessoas que montaram um curso como esse, se a pessoa incorporar em casa, tiver um transe mais profundo, se a pessoa entrar num processo catatônico, como que a pessoa vai ser socorrida? A pessoa que está dando aula EAD, ela vai pegar um avião, ela vai pegar um ônibus, um carro, e vai até a casa da pessoa para cuidar da pessoa? Se a pessoa entra num acesso de histeria, se a pessoa tem um problema mais sério, como é que a pessoa vai ser socorrida? E a espiritualidade, como é que vai atuar na proteção dessa pessoa, se não existe um fundamento plantado naquela casa? Então, tudo isso são situações que a gente vê, é necessário dar uma opinião a respeito disso. Isso eu sei. Cada um faz da sua vida o que quer. Eu também não condeno. Faz quem quer, quem quiser oferecer, ofereça, quem quiser fazer, faça, quem quiser pagar, pague. Cada um sabe o chão que pisa, cada um sabe para que lado vai. O problema, gente, o problema é que, com essa quantidade de cursos online, de cursos EAD, que ensina de tudo que você possa imaginar, até assentamento de Exu, estão ensinando nesses cursos EAD. Então, como que você vai impedir dessas pessoas arrumar um quartinho lá no fundo do quintal, colocar duas dúzias desses certificados aí, que nem, ele não vai nem lá buscar o certificado, manda pelo e-mail, imprime em PDF, e a pessoa põe um monte de certificado ali e se auto-intitula um pai de santo, se auto-proclama um sacerdote e vai exercer aí a mediunidade, atendendo as pessoas, se dizendo pai de santo. E aí você vê os absurdos que estão acontecendo na Umbanda hoje. As pessoas fazendo absurdo na cabeça dos clientes, dos filhos de santo, filhos de santo, entre aspas, né? A pessoa não sabe o fundamento, não sabe, não aprendeu nada com os mais velhos. Ela não está pronta, não está preparada, não tem conhecimento, não tem estrutura para mexer na cabeça dos outros. E mexer na cabeça dos outros é coisa muito séria. É coisa muito séria. Então eu tenho essa opinião, é a minha opinião. Minha opinião, deixando claro que isso parte da minha pessoa. Claro que cada um tem a sua opinião, cada um segue o que acha melhor, cada um sabe onde pisa. Mas na minha concepção, a pessoa para que ela possa desenvolver a mediunidade, ela tem que desenvolver dentro de um terreiro, mediunidade de umbano, se desenvolve na gira e nos cursos de desenvolvimento, onde a pessoa vai ter a supervisão dos mais velhos, onde a pessoa vai estar em contato com as correntes da casa, sob a proteção do ambiente que é preparado. E esse desenvolvimento, ele não acontece em 4, 5, 6 meses de cursinho EAD. na minha casa, para um médium ser considerado pronto, no mínimo um ano, no mínimo um ano de desenvolvimento, onde nós vamos avaliar, e pode ser que aí a pessoa ainda continue no seu processo de desenvolvimento, para que ele possa ser considerado pronto, um médium pronto para dar atendimento, para trabalhar. Antes disso, ele está num processo de aprendizado. Na verdade, todos nós estamos em processo de aprendizado a vida inteira, porque ninguém sabe tudo, a gente continua aprendendo. Mas para ser pronto, para a pessoa ser pronto para trabalhar na mediunidade de umbanda, é necessário tempo. É aquela história dos 3 Bs. Banho, branco e banco. Banco é tempo. Banco é sentar no banquinho para escutar o mais velho. Banco é a pessoa sentar e esperar o tempo passar. Então essa é a minha opinião. Eu sei que vai ter gente que tem outras opiniões, sei que tem gente que vai defender, sei que tem gente que vai dizer que não tem nada a ver. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só o que me preocupa é essa situação da umbanda hoje estar sendo degenerada, perdendo seus fundamentos. Você vê aí com muita facilidade na internet as incorporações que você está vendo que são incorporações de pessoas em desequilíbrio, pessoas que não têm firmeza, não têm conhecimento e os ensinamentos absurdos, as coisas esdrúxulas que estão sendo ensinadas e feitas. em nome da umbanda por pessoas despreparadas, pessoas que não têm preparação, vivência, não estão prontos para atuar como sacerdotes, como pessoas realmente prontas para representar a religião. Isso que nos deixa tristes, nos deixa preocupados e nos fez também trazer essa opinião a todos vocês. Então, essa é a minha opinião. gente, nós estamos fazendo um trabalho novo, nós estamos numa fase em que estamos entrando no novo normal. Devido a essa pandemia, a quarentena, o distanciamento social, nós estamos tocando nossas giras com um número muito limitado de médios e estamos transmitindo através do nosso canal do YouTube. e se você quiser acompanhar nossas giras todo sábado a partir das 18 horas entre no canal e assista a nossas giras. Durante a live, durante a live, somente durante a live, os pedidos que forem feitos serão anotados no papel e entregues nas mãos dos guias para que os guias trabalhem. Tá? Claro, deixando claro que não se admite pedidos para maldade, não se admite pedidos para derrubar as outras pessoas, não se admite pedidos que sejam na parte negativa. O emprego, a saúde, o equilíbrio, a paz, a necessidade doméstica, problemas familiares, durante a live, nos comentários, você coloca lá o seu pedido, será escrito num papel e entregue nas mãos dos guias. Então, quem quiser acompanhar, todo sábado, a partir das 18 horas, gira de umbanda aqui no nosso canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e em breve estaremos de volta com mais um programa aqui no canal na Gira da Umbanda. Um abraço, até lá. Gira da Umbanda. Tchau.